Surpresa pra você, vovô. O que é isso? É um carro, você ganhou um carro. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Fala aí, filho. Oi! Eu peçei para o anime da gente. E parabéns pra você. Foi a prata, querida. Foi a prata, querida. Foi a prata, querida. Foi a prata, querida. Foi a prata, querida.